Música Inaltecido o grande esplendor Com tanta garra seduz o coração Lá adiante quero é o mesmo céu Que é que nasce, que é que se põe Tuas brejinhas que pelas serras venas Tuas vitárias conquistadas por gigantes de outra hora E hoje honrados temos feitos com o amor E hoje honrados temos feitos com o amor E virtude do tempo sobre mim E casas naturais nos foram concedidas E da grandeza os filhos Nessa terra encantada Serras fizeram as águas pesquisas quentes Trazem sonhar as aleveiras Com o futuro inanente desta terra Com o grande futuro Como os má amores E de ser um dia Lutar vencer sem prazer algum dia E mostrará sempre no horizonte as fontes Que emanam sem cessar O intenso é o mesmo amor Que nos induz até ter a nossa harmonia O peito da alma O peito da alma Lá do lado Lá do lado Lá eminente confirmou E a lá do lado Lá eminente confirmou Consagradas as águas pesquisas Consagradas as termas E os cristais Lá eminente confirmou E fizeram desta terra Amada e estimada Entre todas as armas divinas E o ser do amor Lá eminente confirmou Liberdade, humilha, prosperidade E a paz e a progresso A sua história remete em esperança, aprazível a todos os pregienses, entre as glórias afegas do passado, compensadas pelas grandes batalhas, Vitoriosos, almejados, realizadores, nos temos serem realizados alegremente o canto da alma. Cineado em Oliveiras, as florescentes. Cineado em Oliveira, as florescentes. Cineado em Oliveira.